Olá, boa noite. Boa noite. Hoje eu vim mostrar meus dreads. Olha aqui. Olha só, gente. Tudo é possível, né? Quando a gente imagina o que a gente pode fazer. Vamos ver aqui no Face se a gente também tá conectado. Tá? Acho que a luz tá meio... vai ficar assim? Vamos tirar uma luz, quem sabe? Vamos desligar alguma luz aqui. Ah, problemas técnicos, problemas técnicos. Ficou um pouco melhor. Eu tô aqui com o Instagram, Facebook. Hoje nós vamos falar sobre as wigs e os apliques das famosas. O que que tava acontecendo essa semana aqui nas redes sociais. Ana Maria Braga. A gente tem Ana Maria Braga. Tem as meninas do Big Brother. Tem quem mais? Juliana Paz. Mariana Rui Barbosa. Uma infinidade. Ah, mas eu vou começar então mostrando os dreads que a gente iniciou aí a semana, acho que passada. Quem tava usando o dread era Ana Maria Braga. E olha só. Não, é. No Face tá ruim. Tá ruim. Tem muito brilho. Mas vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente vai ter que arrumar aí, Ju. Né? Então deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô usando três faixas de dread, tá? Como é que é a faixa de dread? É uma faixa que a gente faz. É uma faixa da Revlon. E a gente então faz o... esse... esse muidinho, esse trançadinho aqui, ó. Esse inosadinho. Eu não sei como é que é o termo, tá? Porque eu não sou especialista em dread. Mas aí a gente faz. Então aqui eu tô usando três. Tô usando a loira, a média e tô usando a castanha. E pra mostrar pra vocês. A Ana Maria Braga usou num dos programas dela uma faixa enorme de dread. E é muito fácil de colocar quem gostaria de fazer, por exemplo, até uma festa, uma ocasião, alguma, né, oportunidade que iria fazer uma coisa diferente. Oi, Madá. Beijo. A gente pode fazer, tá? E pra isso não precisa prejudicar em nada o cabelo, porque a gente tem os acessórios lá da HD, né? Então deixa eu mostrar pra vocês. Eu botei uma faixa de tecido, também lá da loja, pra gente poder fazer o acabamento da faixa do dread. Porque essa proposta que eu estou mostrando pra vocês é uma proposta de fazer em casa, não ir no salão. É uma coisa muito prática que tu põe na bolsa e inventa. Se tu fosse no salão, claro, que tu poderia fazer até trançado no teu próprio cabelo. Mas a ideia aqui é justamente mostrar o que tu pode fazer em casa. Então, olha só. Tô com três. Tô com uma escurinha que eu coloquei. Ela tem os tic-tacs. Então, ó. Essa aqui até que tá com o dread um pouquinho mais grossinho. E eu fiz o rabinho e fui colocando. Coloquei uma num loiro mel. Aqui. E o loiro, que saiu junto aqui. Deixa eu tirar, então. E uma loira. E aí eu fiz, ó, no meu rabinho aqui e eu fui colocando de forma bem grosseira e foi dando todo esse look. Então, olha. A loira e a castanha, tá? Claro que o ideal, o que que seria? Fazer talvez todas em tons de castanha, alguma coisa assim. Mas como a gente pode brincar e como fica bacana mesmo, aí eu misturei as cores dos dreads pra ele ficar bem grosso, bem volumoso. Ele é muito leve porque é uma faixa de cabelo sintético, né? Esse aqui é da Revlo. É um produto com uma qualidade bem inferior, eu posso dizer pra vocês. E aí a gente não tem pena de fazer esse dread, tá? O dread, deixa eu até falar pra vocês, porque isso não é um produto que a gente tem em site, não é um produto que a gente tem em loja disponível nem nada. Ele é 300 reais nessa faixa da Revlon. Então, se a gente tiver a faixa da Revlon e puder, enfim, fazer, custa 300 reais. Essas aqui estão disponíveis na loja, cada uma, por 300 reais. Se vocês quiserem uma confeccionar, enfim, isso é uma coisa meio chatinha de fazer, meio demorada, porque ela é bem artesanal. Aí a gente tem que ver a disponibilidade se a gente tem dessas faixas da Revlon. Porque você sabe, a fábrica da Revlon fechou e a gente, o que tem, a gente tem de disponibilidade nas lojas. Agora eu vou pular pra uma outra situação. Deixa eu só mostrar antes aqui. Eu posso mostrar no Instagram, no Facebook, vocês vão ver depois quando a gente fizer as montagens. Mas no Instagram, a Ana Maria Braga tá usando a faixa de dreads, tá? Que é um dread bem mais bonitinho, mais delicado, enfim. Mas esse é um dread de coloca e tira, uma coisa muito fácil, muito prática. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar agora, que é o rabo mega longo. Um rabo super longo que a Ana Maria Braga tá usando. E eu trouxe pra vocês as três novas, três novos tons que a gente tem. Este aqui, ó, avermelhado, lindo. Ju, eu só vou pedir pra tu botar a luz um pouquinho mais perto aqui pra mim. Olha que lindo. Essa cor que eu vou usar. E este tom aqui, ó, que é um tom Barbie. A gente tem todos os tons, né? Mas esse aqui é um tom Barbie, é maravilhoso, lindíssimo. E vocês vão amar. A luz fica estourada aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Está muito ruim pra vocês, falem aí no Facebook, que está bem ruizinho. Eu não sei o que foi que a gente não conseguiu acertar. Tá? Mas então, ó. E esse aqui é um loiro um pouquinho... Eu acho que essa luz aqui não é? Tem filhos na frente. Hum. Ai, desculpe, gente. Bom, esse aqui é um loiro... A gente chama de loiro Barbie. Deu? Não deu, não deu. Tá. Mais ou menos. Gente, eu vou ter que fazer assim mesmo. Aqui no Instagram tá perfeito. Se alguém puder ir pro Instagram, tá? Fica legal. Então, ela tem esse... Eu acho que a luz reflete no espelho, no vidro, alguma coisa assim. Então, esse aqui é o tom Barbie, que é um aquele loiro bem perfeito. Muito bonito. O alongamento... O rabo de cabala que eu tô falando, este aqui é o pony. Ele tem 58 centímetros de comprimento e ele tem um acabamento invisível. E a Ana Maria Braga tava usando aí no programa um dia que ela fez. O que que ela fez? Vou mostrar pra vocês. Ela dividiu a franjinha dela. Ela fez um topete. Eu vou fazer ela mais chapadinha aqui, só pra mostrar um estilo um pouquinho diferente. E ela fez um rabinho bem aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aí, ela vai colocar... Ela colocou o rabo de cabala no aplique, tá? Esse aplique aqui, vou dizer pra vocês, esse é True to Life, é da Herdu. Então, o acabamento é perfeito, ele é maravilhoso. Então, o que que eu vou dizer pra vocês? Ele tem uma aparência muito mais natural até do que o da foto dela. E eu vou mostrar de novo a foto pra vocês. Ó, o dela ficou bem amarelado, né? Esse aqui, como eu mostrei o da Barbie, ficou perfeito. Mas vamos lá. Então, esse aqui é da Herdu, ele tem aquele acabamento perfeito aqui, ó. E tem os pentinhos aqui também. Júlia, eu vou pedir pra tu dar um jeito aqui na... Porque tá muito ruim aqui no Face, porque as pessoas não conseguem enxergar a cor. E eu vou colocar, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, porque ele tem um acabamento que as pessoas não percebem, tá? Então, eu tenho aqui o meu rabinho. Eu venho com os dentinhos aqui do rabo. E aí, ele tem um véu que eu faço em volvo com este cabelinho. Quando eu tirar, vou mostrar pra vocês. E aí, eu envolvi, vocês estão vendo aqui? E prendo com o grampo. E ele tá bem firme. Como ele tem o véu, ele tem aquele pentinho, ele tem o grampinho, ele fica bem fixo. Vou misturar com o meu aqui. E olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Muito bonito. Ele tem todos os tons, né? E depois a gente tem a linha desses aqui com... Com as pontas coloridas, é o splash pony, mas olha só. 58 centímetros de comprimento. Pode alisar também, se quiser, uma proposta um pouco mais... Mas, né? Uma proposta diferente. Pode cachear, pode ondular, pode fazer o que quiser. Mas olha que lindo. Então, esse aqui é o long wave, tá? 58 centímetros de comprimento, ele tá lá no site. Todas as nossas consultoras estão aí falando com vocês, respondendo algumas perguntas. O que vocês tiverem de perguntas, vocês podem também perguntar aqui. A gente vai respondendo e eu vou respondendo à medida do possível também. A Madal tá dizendo que eu amo esse alongamento. Ele é maravilhoso, né? Ele é lindo, ele dá um poder. Fazer o rabo aqui em cima, então... Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, vou mostrar. Então, esse aqui é uma opção bem legal. Pra praia, pra festa, pra... Enfim, pra qualquer ocasião, ele é muito fácil de colocar. E a gente não precisa ir no salão pra colocar, né? Essa é a proposta mais bacana, eu acho, que dos apliques. Porque tu faz isso de forma muito fácil, muito prática, né? Muito independente. Agora, vou mostrar pra vocês os rosas, os tons pink, tá? Vou mostrar o que que a Ana Maria Braga usou. E vou vestir aqui, ó. Quem tá no Facebook, agora a imagem já ficou melhor. Provavelmente a gente vai colocar, claro, a gente vai colocar nos stories. Vocês vão poder ver o que que eu tô falando. Olha aí. Ai, não, essa é a minha foto. Não, quero a Ana Maria. A gente é principiante, é uma coisa incrível, ó. Aí ela tá usando lilás e tem a rosa também, tá? Eu vou botar os dois tons pra vocês verem, ó. A lilás, vou começar pela lilás. A gente tem ela lisinha e tem essa aqui mais onduladinha. Eu quis colocar essa porque eu acho que é mais... Deixa eu... Eu acho linda, porque ela tem esse penteado maravilhoso. Olha, deixa eu voltar aqui pra vocês verem. E ela tem o acabamento transparente. Essa é a lilac. É a cor lilac. E é If You Dare. Tá lá no site também. E olha que... Maravilha. Se eu quiser alisar, posso também, mas... Depois tem a Dare to Be. Essa aqui é a If You Dare. Tem a Dare to Be que ela é lisinha. E tem um outro... Um outro modelinho que eu vou usar aqui também, que é rosa. É mais lisinho, mais longuinha. Mas olha só. E o acabamento é perfeito, né? Então a gente sai aí, é confiante. E as cores estão muito na moda. E a gente também pode usar como uma proposta de... Que nem a Ana Maria Braga uma semana, né? Uma festa. Ou os dias que te der vontade, né? A gente pode trocar e investir numa proposta diferente. Eu acho divina, maravilhosa. Agora deixa eu tirar essa aqui. E vou vestir a Pink Pro Mais. Pink Pro Mais, ó. É esse rosa. Que é a proposta... Aqui, ó. Deste rosinha aí, ó. Que ela apareceu no programa. Acho que esse aqui foi da semana passada. O lilac foi dessa semana. Ela ainda tá usando. Inclusive. Essa aqui já não tem um acabamento transparente, como eu mostrei da outra. Mas ela também corpa esse papel, ó. Ela é construção básica. E essa aqui... Essas perucas também são legais. Agora até pra uma brincadeira de carnaval. Embora a gente não tenha aí um carnaval pleno. A gente também pode fazer umas brincadeiras. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. E se eu quiser, posso deixar ela mais lisinha, né? Aqui eu até dei uma escovadinha nela. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí não tem a transparência, mas... Bem bacana. Gostaram? Olha lá. Vamos voltar lá. Rózinha aí. Aí a gente vai fazer a montagem ali nos stories. Pro pessoal do Face não ficar sem informação. Olha que maravilha. É muito legal, né? E a gente pode ter essa brincadeira que a gente pode fazer. E pode... Claro. Gente, a gente tem que pensar em o que a gente pode usar mais. Pra ser mais feliz. Mais descontraída. E aí essa realidade aí dura que a gente tem ainda do corona. Que persiste não pesar tanto. Porque é cansativo, né? Mas vamos lá. Vamos falar de beleza. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar aí de carnaval. Daqui a pouco eu vou fazer uma live só de carnaval. Só com penteados e propostas de peruca. Tanto perucas coloridas também como perucas de cores normais. Quem chegou na live agora, deixa eu falar pra vocês. Depois vocês iniciem a live de novo. Que ela vai ficar aí no feed. Pra vocês verem os dreads. Gente, é muito legal. Vocês tem que ver usando os dreads ali. Tá? São faixas de dread que a gente tem que colocar e tirar com o tic tac. Então essa aqui é a Pink Pro Mais. Tá? E é uma peruquinha rosa. Olha que bárbaro. E aceita calor também. Tem um preço excelente. Ela é muito boa. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar uma das nossas loucuras, maravilhas. Que é a Stintman Style. Olha aqui. Toda full lace. Toda fio a fio implantado. E este tom aqui que eu escolhi é o tom da Marina Rui Barbosa. Ela usa, né? Ela tem essa cor de cabelo. E a gente tem exatamente a mesma cor na peruca. E uma peruca do mesmo estilo e comprimento. Como os coisas estão super na moda, a gente pode criar. Né? Usar. Ó. Aí ela tá usando o cabelo bem lisinho. E este aqui é um pouquinho mais escovado. Mas eu posso deixar ele luz também. Ela é super confortável. Porque ela é toda fio a fio implantado. O fio é distribuído na toca. Exatamente como é na nossa cabeça. Então o movimento do fio é perfeito. E o conforto, o toque, a suavidade. E lembrando também que por ser o filtro to life, ela pesa um terço do peso em relação ao cabelo humano. Então, ó. Transparência também perfeita. Olha que lindo. E aí tem o ruivo mais escuro. Tem toda a grade de cores. Mas olha que maravilhosa. É bem o ruivo, o da Mariana Rui Barbosa. Bem igual. Então a gente às vezes não precisa nem pintar o cabelo. A gente coloca a peruca e fica... Faz sucesso. E uma das grandes preocupações é o volume do cabelo. Porque a gente perde o volume do cabelo. E eu vou falar de um modelinho ali que eu amo de paixão. E que eu já mostrei em outras lives aqui também. Mas que ele tá em promoção. E é um modelo assim que, nossa, cada vez mais faz sucesso. Que é a volta dos crespos. Não? Vou chegar lá da crespos. Mas então deixa eu encerrar com essa aqui. Olha aqui. Então essa aqui é Statement Style. Ela é a peruca mais longa que a gente tem na coleção. E ela é essa maravilha desse ruivo. Olha que linda. Absolutamente perfeito. Várias tonalidades. Então deixa ela ficar assim. Olha. Muda a cor completamente. Não gostei. Ai, não gostei. Agora eu vou pular pra um aplique. Um aplique que a Anitta tava usando. O rabo de cavalo. Na realidade, é o rabo de cavalo. Não é o mais longo que a gente tem. Mas é o que mais ou menos a gente viu pela imagem. Vou mostrar aqui pra vocês a foto. E vou colocar ele. Mas deixa eu colocar esse. Então esse aqui é um rabo de mais ou menos 40 centímetros de comprimento. É da Hellu também. É o Straight Pony que a gente fala. Tá lá no site. Tá nas lojas. E eu trouxe um loiro. Bem loiro. Esse aqui é um loiro mais amarelado. Mas faz muito sucesso. É bem a cor da gaúcha. E peguei aqui na minha cor. Vou colocar ele. Então, ele tem esse acabamento. Os dentinhos que a gente vai prender na borrachinha. E esse acabamento aqui, ó. Do lado. Que daí eu fecho o velcro. E envolvo ele. Tá? Dessa forma aqui. Fiz meu rabinho. Ela tá usando esse aplique no clipe novo dela. Vocês... Eu só tenho uma foto aqui. Não sei pra mostrar. Então, olha aqui. Botei o... Os dentinhos ali. Escovinha, né? O dentinho. Aqui na borrachinha. E aí, envolvo a borrachinha. Olha. Ó. Colo o acabamento. E aí, então, fica imperceptível. Não fica grande. Não fica volumoso. Fica bem delicado. Deixa eu pegar o branco. Olha o branco. Deixa eu mostrar a foto aqui. Colchou, né? Aqui. Olha. Talvez da hora aparecer a foto dela. Não parece muito. Mas aqui, ó. Depois das montagens, lá dá pra ver a verdade. Então, ele é um comprimento. Não é um comprimento muito grande. De 40 centímetros. Apesar de eu ter posto embaixo. Então, ele ficou bem mais longo. Mas ele... Ele é ótimo. Bacana. Porque dessa proposta de um rabo de cavalo. Tu vê? Ela tá usando... Por exemplo, a Nita, nessa proposta que a gente mostrou. Ela tá usando como uma faixa. Então, dá pra gente criar. O importante é a gente ter o acessório. Pra gente inventar uma proposta diferente de cabelo. E esse aqui, ó. É bem legal. Bem legal. Bem bacana. Tá? Então, esse aqui é o Straight Pony. Eu tô usando a cor 10. Mas tem toda a grade de cores na loja. Assim como eu mostrei o Wave também. Que foi o primeiro que eu mostrei. Que é o Crispinho. Também tem toda a proposta de cores. Olha. Bem, bem loiro. Mega platinado. Então, tem vários tons. Vai ser bem fácil de achar o teu tom. E aí, vocês podem falar com as consultoras que estão aqui ao vivo com a gente. Ou também pelo WhatsApp. E aí, no final da live, a gente coloca nos stories os contatos todos, tá? Tem aí também no Instagram, no link é Trio. Agora, agora nós vamos para o Crespo. É o que eu mais amo. É da Juliana Paz. Que agora cada vez mais ela aparece. Eu várias vezes já trouxe aqui também os crespos dela. Então, eu vou mostrar mais um aqui. Mostrei coquinho. Mostrei. Olha que show. Adoro. Olha aqui. Gente, que show. Super mega crespo. Não precisa nem pentear. Não precisa fazer nada. Olha. Amo. Amo. Que bacana. Essa aqui é Triunf. É um modelo que não tem transparência. É um modelo de construção bem básica. Da Gabor. Da Eva Gabor. Essa cor que eu estou usando é o AC29. Que eu estou segurando aqui na mão. É a 1214. Que é um loiro um pouquinho puxando para o mel. E olha que lindo. Botando os brincos aqui para frente. Hoje eu usarei um brinco só para combinar com as famosas. Olha aqui. Show, né? Muito legal. Muito, muito legal. Ela está em promoção por R$ 5,77. Tem pouca disponibilidade. É um modelo que a gente conseguiu na fábrica por uma oportunidade. E sempre que eu falo aqui na live, a gente vende muito. Então sobraram poucas. E aí a gente trouxe aqui para a foto da Juliana Paes. E até vou botar a foto da Juliana aqui para mostrar para vocês. Olha que show. Muito show. Estava falando com uma amiga que antigamente não tinha nem chapinha, né? Gente, que loucura. E aí teve a revolução dos alisamentos e as mulheres então aderiram ao liso. E agora estão voltando para o natural, para o crespo natural. E eu acho fantástico, né? Porque o poder de um volume é tudo. E aí também cria uma diferença entre uma pessoa e outra. A gente não fica todo mundo igual. Vai dizer que a gente não vê os adolescentes, por exemplo. Não. Os adolescentes de um tempinho atrás. Todos iguais. Todos cabelos lidos. Na festa todo mundo de cabelo liso. Agora não. Agora a gente já vê as cores. Uma tendência muito forte nos jovens e para a gente também. Porque agora todas as idades estão usando. A gente já viu Ana Maria Braga. A gente já viu a Madonna. Até trouxe aqui umas fotos aqui comparando com a Madonna. Maria Gabriela também. Bom, várias outras. Se a gente pesquisar, a gente vai longe. As cores realmente são tendência. E as cores realmente alegram muito o visual. E deixam a gente muito atualizada. Com o estilo, com a cor, com o cabelo. Muito atual. É uma mudança bastante drástica. Mas ela é muito válida. Porque nos traz um pouco mais de espontaneidade. Um pouco mais de alegria. E eu sempre falo a vocês, Lias. Vamos botar umas maquiagenzinhas. Vamos dar um... Colocar uma renda. Um brilhozinho. Um brinco desses enormes. Olha aqui. De plástico. Mas é maravilhoso. E vamos revolucionar a aparência da gente. Porque a gente fica muito mais feliz. Olha só. Essa aqui é a cor 829. Eu segurei aqui na mão. Vou trocar rapidinho. É a 1214. E depois, pra saber as tonalidades realmente com os consultores. Ai, meu Deus. Amei, amei. Olha aqui. Amo. Demais. Volume, pra mim, é tudo. Pra quem não gosta, também não tem problema. Temos liso. Temos os chapadinhos. Temos os que parecem ter pouco cabelo. Temos também. Se é descrição, se é clássica, enfim. Tudo tem. E pra isso tem uma linha também, né? A Herdu, por exemplo, é os mega jovens. A Gabor é os clássicos. A Raquel é ousada, moda, fashionista. Então a gente tem todas as coleções. Com certeza. A gente vai achar alguma. Mostra atrás. Ah, pediu, vou mostrar atrás. Deixa eu ver. Olha aqui. Que graça, né? Super levinho, olha. E esse cabelo aqui, a gente desenvolveu uma técnica muito bacana pra fazer a manutenção. A gente não usa secador de cabelo, enfim, babyliss, não. A gente faz um processo lavando e depois penteando as mexinhas, botando no condicionador e fica perfeito. Tá? Quem tem esse modelo que ela vai em casa, pode ir em uma das lojas que a gente dá todas as dicas. Porque o crespo, ele é diferente do liso, né? Com o liso a gente passa uma chapinha, tá pronto. Mas o crespo a gente tem, então, uma maneira diferente. Tanto é que nós, por exemplo, eu que tenho o cabelo crespo, quando eu seco ele e deixo ele crespo, eu não posso passar um pente porque meu cabelo vai ficar deste tamanho. Então a gente tem todo um cuidado diferente com o cabelo crespo, né? Tanto humano quanto sintético. Esse aqui é maravilhoso. Olha só. É um luxo. É um luxo. E o legal de tudo, gente, é que assim, ó, tu pode ir pra uma festa ou, enfim, não estamos saindo muito em festa, mas assim, uma janta, alguma coisa. Tu pode propor, né, na tua roupa, no teu estilo, um cabelão diferente. E isso é tudo. Tu pode estar com uma roupa mega básica, mas se teu cabelo tá arrumado, tá incrementado, é luxo. É sucesso garantido. E aí tem as promoções e tem os convites que eu digo que a gente faz. Quando a gente coloca uma peruca em promoção, a gente tá convidando vocês a experimentarem e aí curtirem essa ideia, né, que é fantástica de usar peruca. E aí começa o vício, né, que é maravilhoso. Então essa aqui é a Triunfo. Essa aqui é 1214. Antes eu vestia 829. Ela não tem transparência. É um modelo básico. Até acho de dispenso porque ela é bem volumosa, então não precisaria mesmo da transparência. E ela tá 577 na promoção. As cores que estão disponíveis, tá? Então isso tudo eu terei que falar com as consultoras que elas estão aqui. Agora, vamos pro Big Brother. Deixa eu mostrar aqui. É a Thaís do BBB. E ela tá usando franjinha. Ela tem uma franjinha super lisinha e tal. Até disseram que ela tem uma testa bem longa. Então por isso que ela usa franja. E a franja é ótima pra isso. Mostrou a foto da Juliana Paz? Mostrei. Já a foto mostrei. Juliana Paz mostrei, né? Agora eu vou mostrar da Thaís. Então ela tem uma testa bem alta. E aí, porque ela mostrou em uma das cenas, né? E aí nos comentários, enfim. E aí por isso que ela usa a franjinha. E quem tá assistindo o Big Brother, que eu acho que todo mundo tá assistindo porque tá em casa da noite, né? Tá vendo então o que que tá rolando, o que que não tá rolando. Enfim, vota não, vota no outro. Fica com raiva de um, ama a outro. Ah, isso aí. É muito amor envolvido. Mas então eu vou colocar. Deixa eu mostrar pra vocês. As franjinhas estão em promoção. E eu tenho essa franjinha aqui, ó. Da Revlon, tá? Que é a que eu vou vestir agora. E eu tenho a franjinha da Christy Brinkley, tá? São propostas mais simples do que a franja moderna, eu tenho que dizer pra vocês. E elas estão por R$163, tá? Tanto a da Christy Brinkley quanto a da Revlon. A da Christy Brinkley aceita calor da Revlon, não. Mas elas têm um estilo diferente. Então eu vou mostrar primeiro a da Revlon, tá? A Revlon tem duas embalagens. Então se vocês receberem um embalagem diferente, mas o produto é o mesmo. Então aqui, três tic-tacs. Tá? Tá? Ela não tem uma lateral tão longa quanto a da Christy Brinkley. E aí eu prendo os dois tic-tacs. E eu achei ela mais gordinha, assim. Eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar dizer pra vocês o que eu percebi. E o último tic-tac aqui. Aqui, ela é mais gordinha, eu achei. Tem o cabelinho mais volteadinho. Então essa aqui seria a proposta da Thaís. E aí eu sempre digo pra vocês, e eu tenho que sempre falar pra vocês, a franja é a solução pra muita coisa. Porque, por exemplo, fios brancos, fios brancos, entrada salientes, pouco cabelo, que nem a Thaís, que é uma menina super jovem, deve ter 20, alguma coisinha, não sei quantos anos ela tem. Tem uma testa muito alta, então a franja, a gente consegue mascara tudo. E a testa muito alta nos dá muita idade também. Então, tá aí. Uma solução. Uma solução muito prática, muito leve, muito leve, gente, porque ela pesa um terço do peso do cabelo humano, então imagina 30% em relação. Se a humana pesa 100 gramas, essa aqui pesa 33, né, é uma coisa assim, bem drástica. E é por isso que a gente não percebe quando a gente usa. Não esquenta e não tensiona os fios. E isso é muito legal. Então, ó, tá 100 e... Quanto, Júlia? 163. 163. 163, tá em promoção. E essa promoção, ela ainda não tá no site. Então, ela tá no WhatsApp e nas lojas físicas. E no WhatsApp, a gente manda o link, é mais ou menos o mesmo processo do site, tá? É super tranquilo. Só que vocês têm a vantagem de ter o atendimento personalizado com as consultoras que são expertos no assunto e elas vão poder mandar fotos pra vocês, tirar as dúvidas, se vocês acham que é essa cor ou aquela cor, enfim, ela consegue tirar essas dúvidas pra vocês, tá? Então, essa aqui é a da Revlon. E eu vou vestir, ó, eu trouxe uma outra corzinha da Christy Brinkley só pra vocês verem. A gente tem praticamente toda a grade de cores, tá? E essa aqui é a da Christy Brinkley, mesma coisa com três tic-tacs. Deixa eu tirar essa aqui. A Revlon tem um pouquinho mais de brilho. Opa, aqui. E, ó, ela é praticamente a mesma coisa, mas eu ainda acho que a Revlon, olha ali, ó, ela é um pouquinho mais volteadinha do que a Christy Brinkley. Então, assim, o que eu vou... Vamos vestir. Vamos vestir. Antes que eu fale, vamos vestir. Deixa eu ver tu dar uma olhadinha aqui pra mim. Vou vestir aqui. Aqui, ó. O que que é essa aqui? Ó, ela... Aqui, ó, ela é mais magrinha. É isso que eu percebi. Ela é mais magrinha, ela não tem aquela volteadinha. E o filme parece ser, assim, mais longa, aqueles lá atrás. Ela é ótima. Dentro da mesma proposta. Depois, melhor do que essas é a franja moderna, que a franja moderna tem um caimento aqui atrás, uns fios que dão uma disfarçada nessa limitação da construção. E ela também aceita calor. E essa aqui também, da Christy Brinkley, também aceita calor. Mas ela é true to life. Então, ela é um fio melhor. Basicamente isso. Mas se vocês vão usar, assim, ó. Por exemplo, sabe? Vai usar todos os dias. Gosta de usar bastante. Enfim. Eu acho que daí investe numa... Numa da... Franja moderna. Agora, não sabe se vai gostar. Quer testar. Quer usar, assim, ó. Vou usar agora com o rabinho de cavalo. Porque franja com o rabo de cavalo, gente. Tem tudo a ver, né? Olha só. Quer fazer alguma coisa diferente? Então, compra essas aqui que estão na promoção. E... E faz o teste. Olha aqui. Fica legal, né? Ai, se eu botar, então, um rabo grande, assim, ó, como esse. Olha aqui, gente. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Assim, ó. Tirou 20 anos das minhas costas. Olha que maravilha. Então, ela... E aí a gente prende, né? As laterais juntos, se quiser. Ou deixa, como a Thaís aí do Big Brother, ela usa o cabelo bem liso, bem escorrido. E a frangina. É ótimo. É um acessório muito legal. Muito legal mesmo. Então, 163 reais. Da Cristi ou da Reva. Deixa eu mostrar aqui as embalagens pra vocês. Da Cristi ou da Reva, tá? E essa da Reva, realmente, ela não tem no site, né? Então, vocês podem ver pelo WhatsApp. Eu acho que o atendimento WhatsApp eu adoro. Acho bárbaro. Porque daí tem todo o atendimento, consultoria, enfim. Tem a pessoa te respondendo. Eu ainda... Eu ainda gosto um pouco disso. Vamos lá. Agora... Ah, agora tem um... Tem uma cliente que nos perguntou no Instagram que ela pediu, assim, ó, pra que eu vestisse a Cimer. E aí também surgiu umas perguntas de uma outra... De uma outra seguidora do Instagram sobre um outro modelo de peruca que seria... É... É... Editor... Editor... Editor Pick. Pick. Editor Pick. Editor... Editor Pick. Nossa, enrolei aqui. Então, eu vou mostrar a... A Cimer, que é a crespinha. E depois eu vou vestir a Editor Pick pra vocês entenderem qual é a diferença, tá? Espero que vocês estejam assistindo. A gente avisou que eu ia vestir. Então, olha só. A Cimer é aquele modelo long bob que é um luxo, que é maravilhoso, que a gente até pode fazer no cabelo da gente, mas precisa fazer babyliss, tem que ter bastante cabelo, tem que ter o volume, enfim. E pra ter uma cor como essa, muito salão, muita hidratação, enfim, né? Muita dedicação. Ou então, veste uma peruca como essa. A Cimer, ela tem transparência na parte frontal e no topo da cabeça, toda a parte do couro cabeludo, o que dá essa naturalidade incrível quando alguém te olha de cima. Então, apesar dela ser crespa, como ela não tem um crespo muito alto, a transparência se faz bem necessário. Então, eu vou vestir ela. Não, é um luxo. Tu põe e já deu. e já vai, como é que é? Como é que dizem? Já vai pro amor? Já vai... Olha só. Não, ela é maravilhosa. A transparência dela é, como todas da Raquel, um escândalo. E olha aqui. Então, ela é um... Ela não é cacheada, ela é um wave, assim. É aquele long bob maravilhoso. Eu botei, eu não penteei, eu não fiz nada. Nossas perucas são assim, dispensam qualquer tipo de... Ah, enfim, de muita arrumação ou grampo de cabelo. Maravilhosa. Raiz escura, perfeita, tem todos os tons. Tem os castanhos e tem esses loiros maravilhosos. Aí, perguntaram assim, nos mandaram uma foto perguntar se a gente tinha. A gente tem a Ditcher Peak. A Ditcher Peak, ela é mais curta. Essa cor aqui que eu tô usando é a 1923SS, que é o nosso loiro show, tá? Que faz muito sucesso. Tem outros, mas esse aqui faz muito sucesso. E essa aqui eu trouxe a Ditcher Peak na cor 1222. Eu tenho entre 1222 nessa aqui. Aí agora eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa pra mim não falar depois. A franja da Simmer, ela é mais longa. Ela é do comprimento do... dos fios. Ela não tem uma franjinha. É um estilo diferente, ó. Ela é um modelo que foi lançado há pouco tempo, né? Razoavelmente pouco tempo. A Ditcher Peak, ela é um modelo que eu também acho glamour. E ela é um pouquinho mais antiga. E ela tem uma franjinha. Talvez até ela nos deixe um pouco mais jovens por isso. Olha aqui. Ela tem um pouco mais de volume porque o fio é mais curto e é mais desvastado. Então essa aqui tem um volume um pouquinho maior. Porque a outra fica então... O fio se encaixa, ele é mais pesado porque ele tem um comprimento. Ela tem também a mesma transparência da Simmer. Maravilhosa. E ela tem esta franjinha aqui. Então se tu gosta de franjinha, quer usar uma franjinha, daqui a pouco tu quer usar ela pra frente. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. E ela é um pouquinho mais comprida. Quer dizer, desculpa, um pouquinho mais curta, né? Eu trouxe também aqui um castanho. essa editor fica que a gente não tem todos os tons, tá? A gente não tem a grade completa como a gente tem da Simmer. Mas ela é muito, 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 muito linda. Não, maravilhosa. Realmente maravilhosa. Agora que eu botei, então me apaixonei. Não, ela é muito, muito bonita, tá? Então ela tem realmente assim, um cacho diferente, uma proposta diferente. Se tu não gosta de volume, a Simmer então é melhor. Porque essa aqui ela tem mais volume. Essa aqui parece com a Celebrity e com outros modelos que a gente também tem. Ela é diferente. Ela é, desculpa, similar à Celebrity. Mas ela é diferente da Simmer. Olha aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Agora eu vou tirar. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, retoma aqui, e coloco de novo. Mas, agora vamos para as promoções de perucas. Tem dois modelinhos bárbaros, maravilhosos, maravilhosos, que estão por R$ 577. Essa aqui é a Perfection. Gente, olha só. Sacudi. Ela é da Revlon. Desculpe. Ela é da Gabor. Ela não tem transparência, é um modelinho bem básico, mas olha só. Eu sacudi ela. Olha só, eu botei esses brincos já pensando nela. Olha aqui. Eu acho maravilhosa. Eu já usaria assim. Olha, com o brincão, esses cabelado despojado e bem, como é que eu vou dizer, bem jovem. Eu não pentearia ela, eu não faria nada para elas. Claro, pode fazer o que quiser, né? Mas eu sacudi ela, coloquei e pensei, é essa aí. Olha que show. Uma graça. Ele é um chanelzinho, ó. Tem um biquinho. E aqui na nuca, aqui despeço, ó. Aqui na nuca, ela tem um comprimento legal, ela fica na nuquinha batidinha, aqui coladinha. Isso também é uma característica muito legal das nossas perucas, porque elas ficam com a nuca bem coladinha, bem encostadinha. Na construção da touca, esses fios estão colocados justamente para eles darem esse acabamento. Não fica grosseiro, não fica uma quantidade muito grande e não fica afastado. Ai, olha aqui, gente. Tô me olhando, tô me amando. Ela tá 577, é a Perfection, e eu trouxe a Perfection aqui também num outro tom um pouco mais loirado, ó. Lindo também. Vou até que tocar, porque... Eu amei. A Perfection eu nunca tinha trazido aqui na live e a gente... E a gente tem... Não tem toda a grade de cores da Perfection, mas ela é maravilhosa. E eu adorei nesse loiro. Tá, e daí vocês vão perguntar, ah, mas eu posso usar diferente. Claro que pode usar diferente. Posso fazer um estilo bem diferente nela, mas com a nuquinha aqui, ó, maravilhosa, bem compridinha, olha, vocês conseguem enxergar. No show. Né? Ou... Um amor. Um amor. Perfection. A primeira que eu usei, deixa eu ver que cor era... Era... Deixa eu ver aqui. Perfection. A primeira era 1823. E essa aqui... Vou até... É a 1627. Essa aqui é mais aloirada e essa 1823. Ela é um pouquinho mais mexadinha. Ela é muito bonita essa cor. Gosto muito. Mas olha só. Amei. Amei. Outro modelinho que tá na promoção, que é perfeita também, é a Provocation. Amo a Provocation. Eu não é que... Vocês vão pensar assim, ah, mas ela ama todas. Não, mas tem perucas que realmente eu não gosto muito, assim, tão... São perucas assim que, ah, meu perfil não fica legal e tal. Mas é que... As que a gente ama, a gente ama. E essa aqui... Gente, foi muito sucesso de venda pra nós na loja. Muito sucesso. Faz um tempo, aí depois a gente acabou optando por outros modelos e aí a gente deixou lá. E hoje a gente tava falando com a Ana e a Ana disse, mas a Provocation é linda. Então vai. Ela é curtinha. Ó, deixa eu mostrar aqui. Transparência também. Ela não tem transparência também, é construção bem básica. Também é da Gabor. Mas olha aqui. É um curtinho muito show. A gente tem outras da Herdu também curtinhos assim que eu amo. Porque... Como é que eu vou dizer pra vocês que eu acho que é importante nessas perucas curtas, elas não podem ter um fio muito fino e nem ter um fio... Nem ter pouco volume. Porque ela vai cair, vai lamber e vai ficar aquela coisa horrorosa. Então ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter essas camadas. A gente tem outra, por exemplo, da Herdu, que eu trago bastante, que é a textura. Também ela tem essa característica de ter um fio um pouquinho mais estruturado. Porque senão não vai ficar legal. O cabelinho... mirradinho, a gente já tem o nosso, entendeu? A gente precisa ter um cabelo bacana pra sair e causar. Quando a gente vai, por exemplo... Uma vez eu já levei, claro, uma peruca no salão que eu queria ficar com aquele cabelo. Ele disse, não, não vai conseguir. Eu precisaria ter o dobro do teu cabelo pra ter aquele volume. Justamente por isso. Meu cabelo vai ficar mirradinho, vai cair, vai ficar muito xoxo, gente. Sinceramente, a palavra certa é essa. Agora, com a peruca, não. Ele tem volume. E se eu quiser deixar mais volume, ele vai ficar... Ele estrutura. Isso que é legal. E também... Por isso que eu digo, peruca é o que a gente quiser. Quero uma coisa bem simplesinha. Bem... Mirradinho, como se fosse teu cabelo. Olha. Um capacete. Horroroso. Não, não dá. Tem que ser... Tem que deixar a proposta do corte. A gente, às vezes... Eu, várias vezes, já quis cortar meu cabelo bem curtinho. Já fiz, já passei até máquina do lado. Não fica legal. Não adianta. Mesmo eu tendo... Uma quantidade de cabelo. Não dá. Agora, eu vou vestir a castanha. Então, a Perfection. Aquela primeira que eu vesti. Júlia, tu pega pra mim que eu vou mostrar a cor. Essa aqui que eu vou vestir é a 810. É o castanho. É um pouco mais claro que o tom do meu cabelo. Eu preciso, Júlia, da Provocation. Deixa eu colocar. Obrigada. Tá vendo? Isso que eu falo, ó. Olha que graça. Esse aqui é o meu cabelo. Olha. Essa aqui é a 810. Então, é um tom parecido com a cor do meu cabelo. Agora, claro, pintei, fica um pouquinho mais escuro. Não gostei. Mas, enfim, né? Vira o que é a melhor coisa. Fica sempre na cor que a gente quer. A gente não precisa ir no salão. É muito mais fácil. Muito mais prático. Lavo em casa mesmo. Lavo na pia. Lavo fora da minha cabeça. O que é maravilhoso. E tá sempre pronto e arrumado na hora que eu quiser sair, né? Qualquer ocasião, pego lá. Tá pronto. A outra Perfection que eu vesti era 1526. Que é um loirinho também. Mas bem mexadinho, olha. Uma graça. Esses modelos aqui, esse aqui, o que eu vesti aqui antes, a Perfection. Ela, Perfection, Provocation, elas estão por 577. mais a Triunf, que eu vesti lá, bem crespinha. E a gente vai colocar nos histórios pra vocês saberem os valores e os modelos, né? O que eu vesti aqui. Se vocês tiverem a oportunidade, quem tá aí assistindo agora e iniciar essa live de novo, vou mostrar os dreads que eu coloquei. Eu coloquei vários dreads. Foi muito show. E aí mostrando que existe uma proposta da gente mudar, enlouquecer, fazer o que quiser, sem danificar os cabelos. Inclusive os dreads. Não é só esses loiros que eu uso, que eu trago aqui ou os coloridos. Breed também é possível. Aliás, tudo é possível nesse mundo, né? E a gente, na HD, pensa em tudo isso, tá? Bom, essa live agora a gente vai terminar. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Quero falar pra vocês que segunda-feira vai ter live, normal, enfim, voltou pra segunda, que a gente teve o feriado aqui no Sul, ontem. Então, a gente achou melhor fazer hoje, na quarta, né? E essas promoções que eu tô falando aqui vão seguir até o sábado. Então, podem ficar tranquilas, vocês podem falar com as consultoras, né? Estão todas aí ligadas, podem ir na loja até sábado, que a gente tá com todas essas promoções que eu falei, que eram os três modelos por 577 e as franjas também com desconto, tá? E vocês podem experimentar, enfim, podem conversar e trocar fotos. Na live de segunda-feira, eu vou mostrar alguns penteados em perucas normais e vou mostrar também penteados e perucas coloridas, que é a proposta do carnaval. Então, quem tá pensando em pular um carnavalzinho, nem que seja ali na sala de casa, tem as perucas coloridas que são muito bacanas e que tu também pode usar depois uma proposta do dia a dia, como eu mostrei na Maria Braga, como eu falei da Madonna e tantas outras mulheres até maduras, não sei se é só as jovens que estão usando aí que a gente também pode aderir, tá? Então, agradeço a presença de todo mundo, acho que foi outro sucesso também, muitas visualizações e segunda-feira que vem, então, 8h45, a gente vai colocar ali nos stories pra vocês acompanharem, tá bom? Beijão, obrigada!